Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à quarta edição do Congresso Nacional de Ensino de Ciências e Biologia. É um prazer tê-los conosco em mais uma edição, agora na nossa quarta edição. Eu sou a professora mestra Neila Cristiane Rodrigues de Oliveira. Eu estou como coordenadora do quarto Conecibio. Eu sou formada em Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí. Tenho especialização em Ensino de Genética pela Universidade Estadual do Maranhão. Especialização em Ensino de Ciências pelo Instituto Federal do Piauí e sou mestra em Meio Ambiente e Desenvolvimento pelo Prodema da Universidade Federal do Piauí. Então, tem um tempo que eu já trabalho com essa área de Ensino de Ciências e Biologia e é um prazer estar aqui com vocês fazendo parte da organização do quarto Conecibio. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos, agradecer a colaboração dos avaliadores dos trabalhos, dos monitores, dos mediadores das palestras, de toda a nossa equipe de organização que trabalha para trazer um evento de qualidade para todos nós. Então, eu gostaria de agradecer também aos avaliadores dos trabalhos da Comissão Científica. Então, nesse evento, nós temos aí também como a vice-coordenadora, faz parte da nossa comissão organizadora, a professora mestra Gisele Holanda de Sá. Ela que também é formada em Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí e ela tem mestrado na área de Genética e Melhoramento pela Universidade Federal do Piauí e ela é doutoranda na mesma universidade e atualmente ela é professora do Instituto Federal do Maranhão no campus Codó. Então, eu desejo que esse evento seja enriquecedor para todos nós da área de Ensino de Ciências e Biologia, como tem sido em todas as outras edições, é um evento de cunho nacional que tem a participação de palestrantes aí de diversas universidades do nosso país. Então, eu espero que nós possamos juntos trazer várias contribuições aí para a ciência, para a nossa área de Ensino de Ciências e Biologia. Esse evento, ele tem a organização da Biodes Digital Cursos, que já vem trabalhando aí na organização de vários eventos científicos nacionais. Nós temos também aí o apoio científico da UASC Editora, inclusive nós teremos aí a publicação de e-book dos trabalhos de resumo expandido e artigo científico, e nós temos também o apoio científico aí da Jéssica, que já vem trazendo várias publicações na área multidisciplinar, e nós temos também aí uma nova revista, que foi lançada recentemente, que é a revista Ensinar, que é mais relacionada à área de educação, à área de Ensino. Então, o objetivo do Conecibio é reunir acadêmicos, docentes e pesquisadores nas áreas de Biologia, Ciência da Natureza, Química, Física, Educação no Campo, dentre outras áreas de estudo, aí de diversos cantos do país, que a gente recebe inscrições de todos os estados, então a gente agradece e fica muito feliz, e a nossa ideia é realmente aumentar essa divulgação e ampliar mesmo a participação de todos aí no país, para se discutirem possibilidades aí de mudança dos processos de ensino-aprendizagem, com o intuito de desenvolver estudantes cada vez mais conscientes e protagonistas aí do seu papel social na educação e na ciência. Então, a gente tem como tema aí a questão da ciência e da tecnologia, que a gente tem esse cunho aí da tecnologia como grande importância e de avanço na educação do nosso país. E a gente teve aí com a pandemia, a gente conseguiu perceber a grande utilização que teve aí das tecnologias digitais, da informação e comunicação, justamente para a gente ter essa manutenção do processo de ensino e educação no nosso país. Então, a gente traz toda essa discussão também dentro do nosso evento, com a utilização dessas tecnologias como tema central. Nós temos várias atividades aí, palestras, minicursos e oficina, apresentação de trabalhos na comunicação oral, e nós temos também a exposição de trabalhos que serão apresentados aí, vídeo e post, né, que serão divulgados na plataforma Bio10. Então, nós temos nossos eventos aí pela manhã, nós teremos os minicursos, pelo Google Meet, teremos a tarde, a gente tem agora a abertura, nós teremos também mais palestras, palestras ao vivo e palestras gravadas. A parte de comunicação oral, nós teremos aí pelo Google Meet, e à noite a gente continua com as palestras. Então, é importante vocês observarem toda a programação e não deixarem de participar das atividades, que é um prazer ter vocês nessas atividades, e a gente poder discutir e participar, e trazer o conhecimento de vocês aí para avançar a ciência. Então, no nosso primeiro dia, hoje, quarta-feira, 18 de 10 de 2023, agora a gente tem a abertura, ela está disponível também pelo canal do YouTube, na plataforma Bio10 Digital, também na plataforma EVEN3. E a gente tem aí, às 14h30, a gente tem a nossa palestra de abertura com a professora doutora Thelma Temóti dos Santos, ela que é doutora e mexe em ensino, em biociências e saúde pelo Instituto Oswaldo Cruz, especialista em imunomatologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduada em ciências biológicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, graduada em pedagogia na Universidade 9 de julho, e professora adjunta da Universidade de Pernambuco. Então, ela vem aí a brilhantar o nosso evento com o tema As Emergências Sanitárias no contexto do ensino de biologia e na educação em saúde. Então, a importância é muito grande, a gente traz essa discussão sobre a educação em saúde para o nosso congresso também, tendo em vista tudo aquilo que a gente vivenciou nesses últimos anos. Às 15h45, após o termo da palestra de abertura, nós teremos aí a palestra com o professor mestre Davi Nascimento Costa, ele que é graduado em ciências biológicas pela Universidade do Delta do Parnaíba, possui graduação aí, pós-graduação em produtos naturais de plantas e derivados, doutorando em biotecnologia pelo Renovil, UFC. Ele integra aí o laboratório de oncologia experimental localizado no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da Universidade Federal do Ceará. Ele tem como tema, né, que na verdade faz até parte do nosso tema central, que é sobre as tecnologias, o uso das tecnologias de informação e comunicação para o ensino de ciências. Em seguida, nós teremos a palestra com a professora doutora Natália Kutyansky, com Gonzales Vieira, ela que é graduada em ciências biológicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pós-graduação em perícia e auditoria ambiental, tem doutorado em biociências, professora adjunta no DCN, coordenadora de projetos de estágio interno complementar, e em ação científica. Ela vem aí com o tema da palestra Conectando a Ciência, Divulgação, Pesquisa e Ensino em Ciências e Biologia. Então, a gente termina a programação da tarde, e às 18 horas a gente inicia a nossa programação da noite, com a palestra, com a professora, a mestra Letícia Souza dos Santos, ela que é doutoranda em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade Federal do Piauí, mestra em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade também Federal do Piauí, graduada em ciências da natureza, pela mesma instituição, desenvolve pesquisas aí voltadas à educação ambiental, ensino de ciências, especialmente nos conteúdos de botânica e zoologia. Então, ela traz aí como tema da sua palestra, Educação Botânica no Ensino de Ciências, porque é necessária. Em seguida, nós teremos a palestra com a professora, mestra Irene Sueli de Araújo Gomes, ela que também é doutoranda e mestra em desenvolvimento e meio ambiente pelo PRODEMA da Universidade Federal do Piauí, especialista em sustentabilidade Unica e Patinga, Minas Gerais, licenciada em ciências biológicas pela mesma instituição, possui experiência em docência ornitologia de campos, ornitologia de vertebrados, análise de impactos ambientais. Ela também é professora da Rede Estadual do Ceará, tem uma vasta experiência aí na área de, com alunos do, da educação básica, no ensino médio. Trouxe como tema, culturalize-se a identidade do fenótipo a partir da educação étnico, das relações, para as relações étnico-raciais e da gamificação. Então, é o tema que ela vai trazer para a discussão na palestra logo mais tarde, à noite. Em seguida, nós temos a palestra com a professora doutora Márcia Adelino da Silva Dias, ela que é bacharel em ciências biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é licenciada em ciências biológicas pela Unipê, mestre em genética e biologia molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutora em educação, também pela mesma instituição, e é pós-doutoranda aí na UNEB. Professora associada C da Universidade Estadual da Paraíba, campus 1, ela tem uma vasta experiência na área de ensino de ciências, é orientadora de mestrado, de doutorado, e ela traz como tema da sua palestra etnografia, multiespécies, relações e conflitos com a identidade humana ou com as identidades humanas. Então, a gente vai liberar no nosso segundo dia de evento, então, a partir de quinta-feira, dia 19 do 10, a gente tem a liberação aí da apresentação dos e-pôsteres, então, vocês têm aí os dois dias de evento para vocês estarem apreciando os trabalhos dos colegas de vocês, para a gente fazer realmente essa conexão, essa interação entre o conhecimento científico, então, a gente tem aí dia 19 e dia 20, então, é liberada aí a partir das oito horas da manhã, então, o tempo que vocês estiverem disponível, vocês podem estar aí apreciando os e-postos. Nós temos também disponíveis, inclusive, as inscrições para quem deseja receber a certificação, está aberto, então, vocês podem realizar a inscrição de vocês nos minicursos e oficina, mas eles serão abertos para todos os participantes. Agora, para a certificação, vocês precisam realizar a inscrição que todas as orientações, elas estão lá na plataforma EVEN3. Então, das oito às dez da manhã, nós teremos aí o minicursum, ensino de ciências, por investigação do planejamento e implementação, com o professor mestre Davi Gadelha da Costa, ele que é graduado em licenciatura em ciências biológicas pela Universidade de Pernambuco, especialista em saúde pública e ensino de biologia pela faculdade, escritor Osman Costa Lins, ele tem experiências aí na área de ensino de ciências, com mestrado também nessa área, está com doutorado em andamento no Renoen, que é um doutorado na área de ensino, na rede nordeste de ensino, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, ele tem experiência na área de educação, com ênfase em ensino de ciências, atuando principalmente nos seguintes temas, educação de jovens e adultos, pedagogia de Paulo Freire, formação inicial e continuada de professores, ensino por investigação, estratégias de ensino, aprendizagem de conceitos científicos. Então, vocês têm muito que aprender e trazer também os conhecimentos de vocês para estarem discutindo aqui nesse mini curso. Então, eu conto com a participação de todos. Das 10 às 12, a gente tem a oficina, que ela também é aberta a todos, que é sobre a utilização, utilizando a plataforma CAPS, via CAF, e a base de dados Web of Science nas revistas bibliográficas. é muito importante, tem sido muito cobrada agora nos programas de pós-graduação, a gente fazer esse levantamento bibliográfico, e é muito interessante a gente fazer isso nas bases de dados. Então, a gente conta aí com essa oficina, com a professora-mestra Zélice da Silva Pereira, ela que é graduada em Ciências Biológicas, pela UEMA, pós-graduada em Biodiversidade e Agricultura, pela UFIMA, possui mestrada em Ciência Animal, e ela é professora da Educação, da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Codó. E ela coordena também a Faculdade IPED de Codó. Então, a gente tem aí, no período da tarde do dia 19, a gente tem a comunicação oral, é interessante que todos assistam à apresentação dos trabalhos dos colegas, e estejam presentes aí para contemplar, trazer também os comentários, as perguntas de vocês. nós temos aí como coordenador, o professor David Gadelha da Costa, e como avaliadoras, a gente tem a professora Jéssica, Brenna Soares Rodrigues, e a professora-mestra Alzira, Carla de Oliveira Dias, amplos, são da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Mas, logo à noite, no dia 19, a gente tem às 18 horas, a palestra com a professora-mestra Ravani Costa e Silva, ela que possui graduação em Química pela Universidade Estadual do Piauí, mestrada em Química pela mesma instituição, especialização em Ensino de Ciências pelo Instituto Federal do Piauí, e atualmente ela é professora da Universidade Estadual do Maranhão, campus de Caxias. Ela traz como tema da sua palestra Ambientes Virtuais de Aprendizagem no Ensino de Ciências. Em seguida, no dia 19, nós temos a palestra com a professora doutora Patrícia Maria Martins Nápoles, ela que é formada em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Mato Grosso, mestrado em Educação pela Universidade Federal do Mato Grosso, doutorado em Ciências na linha de Pesquisa em Educação Ambiental pela Universidade Federal de São Carlos, professora associada, vinculada ao Núcleo de Educação Científica do Instituto de Ciências Biológicas na Universidade de Brasília. Então, ela é uma pesquisadora, uma professora que tem uma ampla experiência na área de Educação Ambiental e Ensino de Ciências. Então, ela vai contemplar conosco com seu conhecimento, trazendo a palestra intitulada Experiências em Educação Ambiental. Então, eu conto com a participação de vocês e boa interação durante as palestras. Nós temos a palestra para encerrar o segundo dia de evento. A palestra com a professora doutora Marlúcia da Silva Bezerra Lacerda. Ela que é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, mestre e doutora em Ciência Animal pela Universidade Federal do Piauí, especialista em Microbiologia e Biologia Parasitária, e é professora aí do Instituto Federal do Campus Terezinha Central e também é professora da SEDUC no Piauí. Ela traz como tema da sua palestra Formando Professores para Escolas Sustentáveis. No terceiro dia de evento, a gente continua com os mini cursos no turno da manhã. A gente tem um mini curso aí com a professora doutora, doutora Carla, Karen Velosa Ribeiro. Então, eu conto com a participação de vocês que ainda não fez a inscrição e deseja receber a certificação e fazer a sua inscrição, a professora doutora Karen Veloso Ribeiro, ela vai ministrar o mini curso sobre produção de materiais didáticos com biscuit. Ela que é licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, possui curso de aperfeiçoamento em Tecnologia da Educação, Ensino Híbrido e Inovação Pedagógica, especialista em docência no ensino médio, tem mestrado e doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Piauí. É uma professora que tem amplas experiências também na área de ensino de biologia, entomologia, botânica, etnobiologia, etnoecologia, e atualmente ela é professora substituta do Instituto Federal do Piauí e do campus São João do Piauí. E ela é preceptora também da residência pedagógica. Então, ela tem muito a contribuir aí também conosco em nosso evento. Nós agradecemos mais uma vez a todos os palestrantes e a todos os ministrantes de cursos e oficinas. Nós temos aí das 10 às 12, no dia 20 pela manhã, o terceiro minicurso, que é Formando Professores para Escola Sustentável. Então, a professora, doutora Marlúcia da Silva Bezerra, Lacerda, ela vai ministrar aí, trazer suas experiências, mostrar a questão do laboratório, que ela tem trabalhado dentro dessa perspectiva das escolas sustentáveis, a experiência dela no Instituto Federal, e tem tudo a contribuir, trazer aí sobre o conhecimento, que ela atua aí também como, na área de ensino de ciência, no laboratório didático de ensino. Então, eu conto com a participação de vocês para a gente estar aprendendo e contemplando aí com a participação no minicurso. Na sexta-feira, à tarde, nós teremos a palestra com o professor doutor Valdinei Cavalcante de Melo, a palestra que é intitulada Tecnologias Emergentes no Ensino de Biologia para Neurodivergentes e na Formação de Futuros Professores. Ele que é doutor em Ciências, mestre em Biociências Nucleares e graduado em Biologia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É professor associado de Biologia, dos programas de especialização, mestrado na área de Ensino de Biologia e é coordenador também do Laboratório de Tecnologias Educacionais Disruptivas. Então, ele tem muito a contribuir conosco e no nosso evento. Mais uma vez, nós agradecemos. À noite, no último dia, nós temos a palestra com a professora mestre Thaís PX0 Dionísio. A palestra dela vai ser iniciada às 18 horas com o tema Biologia como meio contextualizador para integração de saberes. Ela que é professora de Química na Universidade do Rio de Janeiro, possui mestrada em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui graduação em Metodologia de Ensino de Química e pós-graduação em Educação à Distância. Atualmente, ela cursa doutorado em Química, pós-graduação em Gamificação, atua com metodologias ativas e lúdicas, atividades experimentais, a fim de contextualizar a Química e tornar o aprendizado mais significativo. Então, eu peço que vocês se atentem, né, a questão que eu coloquei aqui, às 18h45, foi um erro de digitação, a palestra da professora Thaís, ela inicia às 18 horas, na sexta-feira. Mas a gente vai estar enviando todos os dias, relembrando vocês do início dos eventos, das atividades. Então, fiquem atentos aí ao e-mail de vocês. Então, às 18h45, às 20 horas, né, a gente inicia a segunda palestra da noite, com o professor doutor Arthur Antunes Navarro Valgas, ele que é biólogo, formado em bacharelado e licenciatura pela Pontífica, Pontifícia, Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutor pelo programa de pós-graduação em Biologia Animal na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui mestrado em Biologia Animal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele trouxe aqui para o nosso evento a palestra intitulada A Biologia como Contextualizador para Integração de Saberes. Então, o professor, ele tem uma grande experiência, ele vai nos contemplar com o seu conhecimento no nosso último dia de evento. Então, eu conto com a participação de vocês e boa interação com o palestrante. A nossa última palestra do terceiro dia de evento, das 8h15 às 9h30, ela vai tratar sobre o ensino de ciências acessível para alunos surtos. Ela será ministrada pelo professor doutor Benedito Gledson de Araújo Oliveira, ele que é doutor em Geografia, mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente, especialista em Gestão Ambiental, licenciado também em Ciências Biológicas e docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Então, a gente agradece mais uma vez, imensamente, em nome da organização e também em nome da Biodes Digital Curso, a gente agradece a participação de todos vocês, e que vocês possam estar convidando também os amigos, os colegas, para estarem participando e se inscrevendo, porque ainda dá tempo, hoje é o nosso primeiro dia, e a gente agradece também a todos os palestrantes, monitores, e também a gente agradece aos avaliadores dos trabalhos científicos. Então, a gente trouxe aqui algumas perguntas que possam surgir nesse início do evento, como acessar as atividades na plataforma EV3, então a gente tem aqui, vocês façam acesso ao login de vocês, essa programação é disponibilizada também no YouTube, vocês podem estar acessando pela plataforma EV3. Então, vocês vão lá na transmissão online, vocês conseguem ter acesso a essas atividades. Então, você clica e você vê a programação de cada dia de evento, você acessa. Nesse local, você acessa, pronto, aí você consegue assistir e ver essa transmissão. Você consegue perguntas, enquêtes, programação, toda a programação também está disponível lá e vai ser enviado por e-mail. Como será a exibição dos trabalhos? Então, a gente tem, assim, os e-pôsteres e tem a comunicação oral. Os e-pôsteres a gente vai disponibilizar a partir do dia 19, no início da manhã, então vocês podem até o último dia de evento estar em conta e plana, assistindo os vídeos. E a comunicação oral, ela vai acontecer numa sala do Google Meet, no dia 19, a partir das 14 horas. Então, eu conto com a participação de vocês. Acesse a plataforma, eu quero que vocês vejam o material quantas vezes for necessário, procure o link da atividade no dia e horário. Então, é interessante vocês estarem acessando a plataforma, vendo a programação, mas a gente vai ter sempre essa atenção de estar enviando e reenviando para vocês. Então, eu quero que vocês, quem ainda não participou de algum evento da Biodes Digital Curso, eu peço que vocês acessem a plataforma, que vocês conheçam, vejam o que a plataforma tem a nos oferecer, conheçam também o site aí da editora, o Ayssen, justamente para ver as publicações. Se vocês tiverem interesse também de fazer alguma publicação, vocês podem entrar em contato com a comissão científica. e temos também as revistas que estão fazendo parte aí do nosso evento. Então, eu conto com a participação de todos vocês. E sigam-nos, sigam-nos na rede social. A gente tem aí a Biodes Digital Cursos, como Instagram, e o Instagram também do Conecibio, que foi criado esse ano. Então, eu pergunto lá, prontos para o quarto Conecibio? Eu espero que vocês estejam aí com muita energia, ansiosos para participarem e assistirem as palestras. Então, eu conto aí com a participação de vocês, uma boa interação durante o nosso evento. Então, eu fico muito feliz com a participação de todos vocês. E, mais uma vez, eu repito, chame os amigos, ainda dá tempo para participar. As inscrições vão até o último dia do nosso evento. E todas as palestras, as atividades, elas ficarão disponibilizadas depois, lá na plataforma da Biodes Digital Cursos, no canal do YouTube. Mas é interessante que vocês se inscrevam e vocês participem aqui ao vivo conosco. Então, a gente se vê às 14h30, na palestra com a professora Thelma Temotti, com a palestra intitulada As Emergências Sanitárias no Contexto de Ensino de Biologia e da Educação em Saúde. Então, eu conto com a participação de vocês logo mais na palestra. Então, muito obrigada a todos. E vamos participar, interagir bastante com as nossas atividades. Interagir aí com nossos palestrantes. e fica aí o meu muito obrigada a todos. E um ótimo evento. E qualquer coisa que vocês precisarem, podem mandar e-mail aí, os e-mails disponibilizados lá na plataforma.